A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas horas não sei, mas vejo o clarão Lá vou eu, cuidar do chão Trabalho cantando, a terra inspiração Deus e eu, o sertão Tem festa lá na vila Depois da missa eu vou Eu e minha menina De voltar pra casa Tem malanha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e um violão Deus e eu O sertão Deus e eu O sertão Deus e eu O sertão Deus e eu